oi gente beleza hoje eu tô aqui com a Maria ela Oi gente Oi gente a gente tá com a nossa amiga Marjorie chegou a tempo e hoje o desafio é quem ganhar tipo assim quer passar por baixo e sem encostar na corda entendeu não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de novo na sua sinta vai 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 se inscrevendo sem parar nós vamos brincar galerinha se inscreva no canal pra fica legal a Maria Fernanda tá correndo em volta aí olha só vai primeiro vocês duas e vocês ficam vocês ficam mais perto mais perto isso vamos lá meninas é tudo ou nada aí vamos abaixando oi Eloá fala para mim uma palavrinha com a letra é sem ser Eloá pode pode isso vamos estica meninas pode estica daqui a pouquinho nós vamos ajoelhando ali vamos lá meninas não pode vindo não não pode ir indo aí eu vou falando você não pode parar você tem que pensando fazendo o desafio né tem que ser Eloá 50 mais 50 e três e aí gente o e aí é isso vamos lá sai tá Eloá Isso Abaixa o seu joelho Vamos ver qual das três vai ganhar um desafio Abaixa aí embaixo Você fica a linha reta Só um pouquinho Você tá um pouco mais alto A sua mão Baixou Deus me ajuda Gente, eu sou muito grande Eu passo aí Você é magra, eu sou gordo Aonde? Magrinha Não passo não Pode ir que tá longe Eu passo de boa Não, levanta gente Eu não consigo, não vou conseguir passar O que? O biquíni não tem sangue É Pode ir Estica aí gente, acorda Passa, tá longe Na hora que você encostar Para Pode vir Pode vir Se ela conseguir Ela é campeã Eu não posso Se ela conseguir Eu não posso Não, minha cabeça não vai encostar aqui Vem com a cabeça de lado Não vai também Tenta Não vai Se você conseguir Passou Passou? Passou Abaixa o braço Abaixa o braço Vai, pode vir Pode vir Vai Vai, vai que vai Uhul Gostou? Marjorie, agora é você Não, pode ser você Tá de parabéns Marjorie, vamos lá Uma palavrinha com a letra P Tá Vambora Uhul Sem mais Sem Marjorie Uma palavra com a letra M Sem ser Marjorie Maria Ah não, meu E tu vai Gente, tô pensando na hora que for Tô pensando na hora que for Na de pular, gente De pular é muito mais fácil Ah Quero que eu vou te ver Lá em cima da sua mão Ô Marjorie Uma letra com Y O quê? Uma palavra com Y Uma letra com Y Uma palavra Yara 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 Ah Uhul Palavra Yara Yara É nome próprio Abaixa aí Tem que estar em cima Quinhentos e Foi aqui que eu lá Saiu? Quinhentos e cinquenta Mais quinhentos e cinquenta Um pouquinho mais baixo Quinhentos e cinquenta Mais quinhentos e cinquenta Cinco Quatro Mil e cem Isso Por que que ela perdeu, né? Não Não, ela tava mais baixa Mas você não sentia quase batendo em mim, não? Eu também não Mas elas viram, né? Até aqui Eu não senti batendo, não Até aqui Abaixa Abaixa Pronto Foi aqui que ela saiu Aqui que ela saiu É, ou você passa de Eloá Ou você empata com ela A Marjorie vai passar Então, ó Eloá por enquanto Segundo, Marjorie em primeiro Vamos ver se a Maria Fernanda Mais um, falta mais um Então vem Pode vir Pode puxar Uma palavra com a letra D Gostou As duas estão empatadas em segundo lugar, hein? Não, ela perdeu nesse outro lugar Não foi não Maria Fê Foi, foi Só que foi um pouquinho mais pra cima Maria Fê que foi, gente? Vamos lá Você Vamos ver, ué Não, mas você Ela tá em quê? As duas estão empatadas em segundo Por enquanto Nossa, ela vai encostar, gente Vai encostar Tá encostando Tá encostando Passei Passei sem encostar, gente Passei sem encostar Chega vocês duas um pouquinho pra frente Aí Isso Mas não, ela tem negócio de agarrar no seu biquíni O quê? O quê? Ah, sim Eu nunca consigo tirar É Não, tá amarrado Eu não consigo, não Nossa 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 Que roda Ai, meu amor Eu tô assim Tem um tempão Que você tá aí Já, já Arruma essa brincadeira Que eu quero jogar Abaixa Abaixa Fica brincando Que você perde, tá? Abaixa Já Abaixa Já Abaixa 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 Bola 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 Vai, gente Abaixa Ó, isso aqui não tá reto Agora tá Ah, Ana Fernanda Maria Fernanda 500 mais 500 Quantos mil? Estica Estica lá Muito bem Maria Fernanda 2 mil Mais 2 mil Galerinha É tudo ou nada? Tudo Eloá e Marjora É tudo ou nada? Gente, é tudo ou nada? Eu não ganhei Ainda não Vamos, Maria Fernanda Vamos Ó, vocês esticam bem, tá? Eu passei aí Eu foi Eu acho que vai Só se ela Só se ela encostar Nesse daqui Tá, eu vou ganhar Não tô Eu Saiu Um No caso Nesse daqui Não Ô, Marjora Quanto é 10 mil Mais 11 mil 10 mil Mais 11 mil Pode vir, Maria Fernanda Retornar Isso, muito bem Ganha Ô, Eloá Eu quero que você Fala pra mim Uma palavrinha Que começa Com a letra Z É Isso Foi aqui que Não Foi mais uma Foi uma ainda Não foi nada Foi A mais de uma Que passa aqui Não? Tá bom Depois você passa Esse dia que eu faço Vem, último É porque Não, as duas estão Vocês estão empatadas A mais de uma A mais de uma Ah, tá Mas não, foi empatado Agora é aqui Eu quero ver Fui aqui Vamos, Maria Fernanda Agora Tá, mas passa aí Que eu sei que você consegue Eu vou do outro lado Abaixa Baixa Baixa aí Lá Daí é o último Tô em segundo Então Seja chica, tá, gente Para de balançar Não pode encostar a mão Na corda, não Passa Passa Mas já Já ganhou Já Se ela Se ela Concentrar ali Ela já ganhou O pé Baixa o pé Ó Maria Fernanda Em primeiro Uh É tudo a nada Galerinha Tudo Olha só Meninas Vocês gostaram Desse vídeo Sim Muito ou pouco Então Galerinha Se inscreva No Pra Fica Fica Tchau Tchau Tchau